Todos os dias É aí que a coisa engrossa No entreveiro da guaipecada Mata dentro quebrando taboca Vou chegando e soltando o grito Sai da toca, tatu, sai da toca Sai da toca, tatu, sai da toca Que eu te surro com rama de mandioca Pula do galho, puxa, pula do galho Sem medo de escorregar no orvalho Sai da toca, tatu, sai da toca Que eu te surro com rama de mandioca